O favor não venha com mentiras pelo amor de Deus As mentiras e falsas promessas nos fazem chorar Se você não me quer eu aceito a realidade Se me for necessário eu morro apaixonado Mas o nosso caso para por aqui Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor Não reclamo, mas me deixa triste se eu morro caixi Só espero que os seus carinhos não sejam forçados Se for necessário eu morro apaixonado Mas o nosso caso para por aqui Não reclamo, mas me deixa triste se eu morro Não reclamo, mas me deixa triste se eu morro Não reclamo, mas me deixa triste se eu morro